Meu nome é Martínio, eu sou velejadora, nasci em Niterói. Meu nome é Caena, eu nasci em São Paulo, mas hoje eu vivo no Rio de Janeiro e adoro morar no Rio porque eu fico muito mais perto do mar e pra mim estar perto do mar é estar perto do meu trabalho. Eu comecei a velejar, muito influenciada pelos meus pais e eu e meu irmão, a gente foi criados no mar e finais de semana a gente sempre tinha regatas entre os clubes. Eu diria que a gente era rival, mas super amiga desde pequenininha já na água. Pouco a pouco eu fui tomando gosto por velejar e pouco a pouco pela competição também. Eu sempre tive sonhos de ver as meninas e mulheres inspiradoras do Brasil. Foi num campeonato em 2009 que a gente ganhou a nossa primeira medalha Juntas Internacional. E aquilo começou a me motivar muito pra buscar sempre mais, sempre mais. Ouvir o hino pela primeira vez num pódio em casa já deu aquela sensação, aquele frio na barriga de que tudo vale a pena, todo o esforço, toda a garra, toda a nossa dedicação. O vento soprou a favor e deu super certo pra gente estar juntas e ter conquistado o que a gente conquistou. Agora a gente segue juntas, mais um desafio. Com certeza fazer parte desse time no Brasil é o sonho de qualquer atleta. O esporte tem esse poder de transformação e a gente tem que usar mais essa ferramenta pra tentar transformar vidas e com a chama toda acesa, porque essa é a hora dos jogos. Eu acho que a chama que os atletas têm, talvez seja a pergunta, o que dá pra fazer melhor? Acho que todo atleta de alto rendimento já nasce com um pingo de coragem. E pra mim coragem é isso, é não ter medo de errar. A atitude de sempre ousar um pouquinho mais. Esse calor humano brasileiro, essa vontade, essa luta que nós temos, faz muita diferença na hora da competição e na hora de competir. E eu acho que no fundo eu sempre penso assim, vai dar tudo certo.